Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou, o anjo das orquídeas, mais uma vez com a nossa terceira videoaula sobre o espaço. Pois é, o mais importante deles, o espaço onde a gente pode colocar as orquídeas. Isso mesmo, vocês que querem aprender a cultivar orquídea e não sabem qual o melhor espaço, pois é, meu bem, o meu espaço é numa varanda, no fundo de uma varanda, as plantas estão lindas. Querem aprender como fazer? Pois a nossa terceira videoaula hoje vai mostrar a melhor iluminação. Olha que iluminação maravilhosa, pois é, uma iluminação bem alta, porque quase todas as orquídeas gostam dessa iluminação indireta. A gente usa muita outra vegetação, outras plantas, para trazer acolchego e deixar o ambiente mais equilibrado. Ou seja, a nossa mini floresta, que é o mais adequado, né, gente? Pois é, a gente vai girar aqui todas, várias espécies de orquídea. Vocês querem aprender? É só criar uma mini floresta em casa. Essa daqui é uma varanda de sete metros e meio de largura, quase oito. Então, esse é o meu primeiro espaço. Na terceira videoaula hoje, vocês vão aprender como preparar este espaço. Bom, a primeira regra para o espaço é que tem que ter iluminação. Prestem muita atenção, viu? Essa é a grande e maior referência para vocês aprenderem. Pode ser numa janela também, pode ser num sítio. Gente, a iluminação como entra maravilhosamente bem, né? Mas, Cláudio, e o sol pode bater? Muito não. Algumas plantas até toleram, como o cirtopódio. Olha que luxo! Eles amam. Então, essas plantas, que são as orquídeas, que gostam mais de sol, elas têm que ficar diretamente no sol. Cirtopódio fica mais para o sol. Ó, são... Eles tanto podem ser rupículos, que é na pedra, plantado na pedra brita, na pedra, ou como eles são epífitos na madeira, ou até na terra mesmo, com a mistura. Bom, os cirtopódios, eles começam brotando. Apesar de muitas chuvas, eles sofrem um pouco, gente. Mas, já eles se recuperam muito fácil, porque eles estão sempre voltados para o sol. A gente também usa... Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente entra, adentra o meu espaço, a primeira visão que tem é esta. Olha que linda a plaquinha. Vou até renovar ela. Ararinha. Eita, ararinha azul tem história. Pois é. Muitos toquinhos de madeira. Muito cachepô de madeira. Muito... Ah, tem até... Ahá! Tem até tora de inchada, meu bem. Cabo de inchada. Onde eu coloco celogine. Olha como elas vêm lindas. Olha para isso. Acha que era difícil cultivar orquídea? Onde? Se você pode cultivar até no tronco de inchada. Ai, está brotando. Graças a Deus. Brotação. Ó! Surgindo uma brotação. Bom. Então, a gente sabe que se a gente tiver um espaço, por menor que seja, com essa claridade, com muita ventilação, a gente consegue perceber que as plantas, elas respondem bem ao cultivo. A gente vai mostrar profundamente. Vamos fazer uma viagem agora comigo? Bora! Estão preparados? Então, vocês vão entrar, viu? Gente, deixa eu abrir o portão para vocês. Abram. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a minha casa. Se bem que aqui tem algumas plantinhas também que a gente coloca. Está vendo? As plantinhas de sol, ó. A rua não é lá essas coisas todas. Nessa salva a minha casa. Mas, assim mesmo, gente, é o que tem para hoje. Bom. A gente fecha a porta, porque vocês são os meus convidados hoje, para aprender na terceira pasta o que é importante fechar, né? Porque a gente entrou no tesouro. Chegamos em Ratanabá. Ahá! A cidade das orquídeas perdidas. Pois é, gente. Olha, aqui fica o portão. Esse meu primeiro espaço. A gente criou essa estrutura de ferro. Essa base de ferro que dá apoio às orquídeas. Estão vendo, ó. Essa base, que são colunas de ferro. Aqui a gente já começa a ver uma espatoglotes unguiculata. Ela é uma planta muito cheirosa. Ela é do gênero espatoglotes. A unguiculata tem cheiro de uva, porque a cor é rosa. Quase pink. Vinho. Bem cultivada. Está bem linda. Ela gosta de sol. Um pouco de sol. Aqui a gente já tem uma amarelinha. Cheia de... Aqui. Vamos. Um, dois, três. Ó. Ó os brotos. Pronto. Aparecendo os brotos. A gente também tem epidendro. Epidendro denticulato. Se desenvolvendo muito bem. Na carinha da riqueza. Aqui eu coloquei esse cabo de demolição. Que é um caibro de ripa. Mais uma vez. Parou a imagem. Vamos focar bem a imagem. Calma, Claudinho. Vamos lá dar um toque que volta a imagem. Agora voltou. É que luxo. O celular obedece. Bom. Aqui eu tenho cataceto soco. Cataceto trula. Tem cataceto denticulato. Esses menores. Que estão maravilhosos. Eu tenho também esse crote. Ele é conhecido como pé de café. Estratégicamente usado. Para trazer equilíbrio ao ambiente. Porque a gente está no nosso inverno. É um pouquinho a menos. Mas no verão. Essa planta ela vai crescer. A gente vai precisar dela. Para fazer uma subproteção. Para as outras orquídeas. Estão entendendo. Que a gente está usando as plantas. Pois é. Não só esse espaço. Como todo o outro. O espaço todo. Como em geral. Vai ter qualidade para as outras plantas. Comecem a perceber. Que a gente tem também antúrios. A gente tem muita vegetação rasteira. Ó. Isso camufla muito o piso. Que é essa parte que esquenta um pouco. Né. Aqui tem marantas. Ou marantáceas. Que são muito bonitos. Ó. Mas a grande maioria das plantas. Elas sempre tendem a ficar pendurada. Por quê? Porque as orquídeas penduradas. Eu prefiro. Né. Mas a gente respeita. E também você pode ter bancadas. Mas a gente aconselha a ter penduradas. Porque lesmas. É mais difícil. Pegar lesma. É mais difícil. Pegar outro tipo de besouro. De inseto. Que come a... Grilo também. Se bem que o grilo pula. Né. Meu bem. Mas olha só. A gente tem uma grande maioria de plantas. Catacetos principalmente. Tem rodriguez. Ai. São tantas. São tantas. Tantas. Que eu fico louco. Tem cirtopódios. Também. Tem catileias. No geral. Para que vocês possam entender. O final da varanda. Da frente. Então a gente usa esse final. Digamos que meio metro adentro. Que é onde vai bater mais iluminação. Que é um segundo ponto mais favorável para as plantas. Né. O espaço tem que ser aberto. Para entrar a ventilação. Para o ar circular. Entenderam? Não foi? A vegetação é importante. Gente. Olha que chique. Uma videoaula bem aberta. Campal. Bom. Aqui a gente já tem essa outra planta. Tudo no mesmo espaço. Aqui. Ele é protegido. Da chuva. E a gente já consegue ver as catileias granulosas. Essas foram recém plantadas. Foi da nossa amiga Joelma. Plantada em madeira. Com muita iluminação. Não bate muito sol não aqui. Aqui a gente já consegue perceber os oncíndios barbatum. Ou oncíndio barbato. Também madeira. Né. E eles fazem haste de dois metros. Quando eles estão perto de florescer. É uma planta exigente. Gosta de iluminação alta também. As raízes são fininhas. É do grupo dos oncíndios. Gente. Os chuvas de ouro que é pintadinho. Aqui a gente vê mais avencas. A gente coloca essas avencas também. Para dar aquela qualidade. Né. Para não ficar tão quente o espaço. Ela absorve aquele primeiro calor. E depois equilibra a sombra. Para a catileia forbesi. Olha. Sempre com as raízes expostas. Até porque a gente vai molhar. A cada dois, três dias. Eu não sei. A gente vê. O tempo vai mostrando. Bom. Aqui a gente colocou várias encíclas. Ó. A gente vê que é uma madeira também. Um caibro de demolição. Ó. Encostadinho. Sem muita frescura. Olha. De novo. Vamos voltando à imagem. Vamos. Replay. Ó. Muitas encíclas maravilhosas. Aqui tem encíclas rande. Aqui tem odoratíssima. Ai. Eu estou em... Olha a Patens. Linda. Né. Então a gente colocou. Tem quase... Tem quase a minha altura. Essa madeira. Vai até lá embaixo. Embaixo a vegetação. Olha para isso, gente. Begônia. Essa begônia é lindíssima. Carrascuda. Esses antúrios a gente adquiriu tem um ano. Todos se desenvolveram muito bem. A gente joga água neles. E a água de baixo evapora para cima. Porque as orquídeas absorvem bem. Bom. Essa daqui eu vi na Ana Maria Braga. Fiquei louca. Ganhei. Do meu amigo João. Obrigado, viu, João. Olha que luxo. Como ela está linda. Maior do que a sua. Ela se desenvolveu bem aqui. Não sei o que foi que ela achou, não. É a atmosfera do ambiente, gente. Olha de novo. Que luxo. Olha para isso. Hoje eu sou o cameraman, meu bem. Eu estou chique. Hoje eu estou na cara da riqueza. Bom. Aqui do lado a gente consegue ver o Oncíndio. Lá atrás se desenvolvendo. O que mais? Eu já mostrei para vocês esse cirtopódio maravilhoso. que está em dormência porque ele está parado. Porque é um período realmente onde tem mais chuvas, mais sombra. O tempo é mais frio. E eles não gostam muito dessa época. Até gostam porque eles vão absorver todos os nutrientes. Vai deixar reservado aqui. Mas percebam que ele está recebendo muita iluminação. Deu para entender, né? Nesse pedestal maravilhoso para não ficar tão encharcado. O cirtopódio não é plantado em nada. Eu faço essa opção. Eu coloco sempre em cima da terra com brita. Porque eu acho mais vantajoso para mim que tem um espaço menor. Bom, aqui a gente tem uma bromélia alagoense. Ela é maravilhosa. Gente, ó que luxo. Então, eu tento preencher todo o espaço com muita vegetação. Porque isso vai trazer qualidade para as minhas próprias orquídeas. Ó. Aqui, deixa eu mostrar esses vasos de parede. Está vendo esse vaso de parede? Ele já é feito assim para colocar na parede. Então, eu tenho 15 vasos desse. Vou utilizar todos esses vasos ali, ó. Porque dizem que ideia a gente não pode não contar, não. Mas eu vou contar que vocês são meus amigos. Está vendo? Essa beira. Tem a beira, a eira, a beira e a tira. Não, a minha é a beira e a tira. Ahá! Em cima. Na eira, não. Na beira. Lá em cima, a gente vai fazer com esses vasos um caminho só de cirtopódio. Por quê? Porque bate muito sol. E porque a gente colocou esses cirtopódios lá em cima. E todos se desenvolveram muito bem. Iluminação bem forte. Bom, você já sabe dessa minha ideia. Quero voltar para mostrar aqui para vocês. Eu estava ali naquele espaço. Ó. Quanta vegetação bonita. A dama da noite. Tudo isso é estrategicamente pensar. Ah, eu acho linda essa avenquinha, ó. Eu tenho ela verde. E tenho ela branca. Linda. Tilânsia. Ou tilandísia, né? Que é uma bromélia. Aqui eu tenho essa dimerandra. Na carinha da riqueza, ó. Bem bonita. Sem plantar, sem nada. Cheia de cake. Ahá! E brotos novos. Se desenvolve muito bem. Porque ela está na altura certa. Ela está no espaço certo. Aqui está bem fresquinho, ó. Aqui tem esse cataceto exuberantíssimo. Lindo. Gigante, né? No vaso de barro também, ó. Mas bem voltado para o sol, sem nada. Né? As plantas estão se desenvolvendo. Graças a Deus, ó. Até essa falinopis aqui perdida. A gente... Olha a surpresa. Um, dois, três. Vamos lá mostrar a surpresa. Eu vivi a cores. Eu nem vi, ó. Mas eu sei que o negócio aqui está bom, ó. Com outra vegetação, ó. A gente provando tudo o que fala. É de quente, de batalha, não sei o quê. É um sembrito, não sei de quê. Aí bota a torta do João da cabeça grande. Aí bota a canela da Maria Fina. Gente, não é nada disso, ó. Ao lado desse tapete, que é conhecido como tapete de rainha. O nome popular, né? Mas ela tem um outro nome. Falinopis bem desenvolvida. Olha que quantidade de raízes, nova. No vaso, ela demora, mas quando ela se adapta, meu bem. Uma feridinha de sol aqui, outra ali, isso é besteira. A gente vai de novo voltar a cobrir, ó. Pronto, vai ficar aí, continua aí linda. Pendurada, longe de tudo, meu bem. Olha pra isso. Então a gente vê cataceto em vasos de madeira também. Olha aqui, mas cataceto se desenvolvendo bem. Ah, esse ripsal está lindo. Outro cachepô que já está se quebrando, bichinho, com essa flor de cera. Ó, a flor de cera está linda, né? E a narração é a melhor, né, gente? Diga aí, se eu não arraso. Na cara da riqueza, né? Pois é. A gente aqui pegou essa bolachinha de madeira, colocou essa trepadeira pequenininha e colocou esse cataceto. Olha onde ele está na ponta da varanda, já no final, recebendo muita luz. Aqui é de inverno, verão. No inverno a gente não molha, né? Porque o ambiente fica bem úmido. Graças a Deus, ontem e hoje, deu uma parada com as chuvas. Mas choveu muito sem parar, a gente já estava desesperado, ó. Aqui, mas cachepô com muitas brotações. A gente percebe que as... Ai, eu não acredito, essa brotou que eu nem vi, ó. Eu vou tirar porque eu sou adiantado, ó. Olha, olha, olha na cara da riqueza. Isso é um cataceto ou um cistopódio? Ó, um cistopódio. Eu, mata, cobre e mostro o pau. Ó, a gente tirou ele. Olha como ele já vem lindo. Olha, olha pra isso. Aqui, calma, vou tocar. Ó, não, vou tocar aqui pra vocês verem. Ó, ó, que linda a imagem. Então, ele se desenvolve muito bem, ó. Ó, tchum, pronto, vai ficar aí. Ó a brotação dele, que coisa linda. Então, as plantas se desenvolvem muito bem. Aqui, mais um outro cataceto, lindíssimo. Ó, ó, agora. Tá vendo? No toquinho, bem exposto. Ao lado dele, uma vegetaçãozinha pra controlar a umidade. Bem bonito, ó. Ó, duas brotaçõezinhas, ó. De novo. Ó, tá vendo? Este aqui tá na cara da riqueza, gente. Ó, ele vem bonito. Entorcerou rapidamente. Bate chuva, assim, ele. Né, ó. Muitas raízes embaixo. Bem drenado. Com brotações. Eita, floração. Aste floral. Um, dois, três. Ó, aqui a gente já tem esse sapatinho, né? Sapa... Tamanco de madeira, aliás. Sapato de madeira, tanto faz. Com esse outro cataceto e bem bonito. O espaço, a gente trabalhou muito, né? Teve que limpar. De vez em quando tem que lavar com sabão em pó, água sanitária. Pra matar mesmo, é... Que tem bactéria. Já que tem muitos fungos, que é importante pras plantas, tem bactéria. Aqui eu vejo essa proteia fragrance na cara da riqueza. Olha de... Ai, ficou lindo, né? Eu quero voltar. Vamos voltar de novo, ó. Aqui eu tenho... Ah! Aqui eu tenho essa proteia fragrance linda. Entorcerada, ó. Toda espalhafatosa. Ó, com flores. Que demora até 60 dias. Maravilhosa. Aqui eu tenho uma... Oceoclades maculata. Numa cestinha. Com cascas de madeira. Ela também gosta de terra. Ai, meu Deus, são tantas plantas que eu não sei nem o que mostrar, nem... Ó, nesse outro ângulo, nessa outra posição, nessa outra visão, incertopódio, né? Fazendo todo o composê. Aqui a gente criou duas partes com vazinhos. Ali tem cactáceas. Tem rabo de macaco. Ai, não. Rabo de macaco eu tenho que mostrar, que tá lindo. Os rabos de macaco, agora batei do sol, ó. Mesmo... Mas tá nublado. Vai chover muito ainda. Mas ele recebendo muito sol, muita iluminação. Olha o tamanho dos rabos de macaco. Tem vários ali, que a gente fez várias mudas. E ele se desenvolve muito bem. Aqui não tem rabo de macaco fino, não, meu bem. Aqui é tudo grosso. Aqui é tudo saudável. Aqui é tudo na cara da riqueza. Bom, aqui tem celogine. Aqui tem uma granul... Ai, que linda! A granulosa se desenvolvendo bem, né? Por trás do rabinho de macaco. Aqui tem uma maxilária, ó. Do lado. Eu gosto muito desse mix. Eu coloco aqui. Na ponta eu coloquei esse cactaceto. Ó, ele grudou. Aí aqui eu coloquei essa de merandra. Ela enraizou. E do lado eu coloquei essa maxilária. Tá bem, meu bem? Então tá ótimo. É floresta que eu quero. Eu quero que todas cresçam, ó. Aqui eu tenho esse chifre de viado, que tá lindíssimo. Ai, esse dendóbio que tem cheiro de queijo. Ele é nativo, gente. Olha a surpresa, né? Que lindo, cheio de broto. Está vendo? Num caibro de demolição. Aqui eu já mostro esse chifre de viado lindíssimo. Ali tem mais outro. Maravilhoso. Com muita vegetação. Gosto muito desse comigo. Ninguém pode, né? Eu chamo ele de sarampo, porque ele é todo manchado. Bonito, né? Ele traz beleza. Coloração, né? A fotossíntese tá um luxo. Pois é. Aqui tem esse rabinho de macaco também, crescendo muito. Ó, ali tem o olho de boneca. Gente, é só por alto. Não dá pra mostrar tudo, não. Senão vai ficar do... Ah! O dia todo, meu bem. Bom, aqui a gente tem essa daminha da noite nas prateleiras, ó. Em cima. Não dá pra mostrar tudo, não, querida. Lá tem o cactos monstruoso e o rabo de sereia. Tá lá por trás. Cirtopódio. Cabeça de véu. Ai, o cabeça de véu como cresceu. Oh! Depois das chuvas, as plantas todas cresceram. Gente, olha pra isso! Eu juro a vocês. Eu juro como eu não passo óleo de peroba, não, meu bem. Todas as plantas se desenvolvem muito bem. Esse é o período mais benéfico pras plantas, pras orquídeas. Porque traz muito nutriente. Olha pra quê? A minha begônia que bota folha dupla, flores dupla. Linda. Eu tenho ela verde e tenho ela no tom escuro. Bom, aqui eu tenho... Ai, tá linda. Com cápsula, eu não tô acreditando. Ó, a semialba. Ai, vamos, vamos. Bora, bora. Ó, semialba com cápsula. Ó, cápsula bonita na terra. Essa é a aplicata também linda. Lilás. A begôniazinha de anjo. Olha de novo que linda. Vamos passar mais rápido, né? Ó, cianinha. Tá linda, meu Deus! É muita planta, gente. Pra onde a gente se vira? Não tem como, ó. Tá vendo? Mais um drobre olho de boneca. Ó. Dei falso. Chupa essa manra. Eu sou demais. Eu ultrapasso o limite. Pois eu gosto disso de desafio. Olha pra isso! Vanilla barquere. Gente, vanilla barquere. Ela é mini. Bem linda. Ó. Aqui mais uma bromélia lagoense que eu amo. Junto das rodriguesias. Junto das de merandra imaginata. E rodriguesia venusta. Querem o nome todo? Então hoje eu vou botar tudo pra fora. Então esse dendróbrio bígibum. Na cara da riqueza. O denfau. Que vocês falam, que vocês conhecem, né? E eu também conheço, assim. Olha pra isso que canto mais lindo. Já aqui a gente já passou da metade da varanda, ó. Ali tá uma pessoa que dorme. Que vocês gostam muito. Eu gosto muito de vocês. Meu quarto, né? Meu quarto eu me acordo e fico olhando pra elas. Bem protegida, ó. Com leds. Bem econômica essas lâmpadas. Bem econômica. Foi quem foi que me deu? Quem foi? Os araricos. Lá quando eu... Essa varanda caiu. Era outra varanda de... Não sei como eu não morri, meu Deus. Aqui embaixo. Um minuto depois o senhor me livrou. Aí a gente refez com a ajuda dos araricos. Mas olha como ela tá linda. Ai, gente. Não existe outra espalha. Ahá! Eu tenho. Vocês não têm. Eu... Mas todo mundo pode ter sim, gente. Eu tô brincando, viu? Aqui a gente tem essa chama dinheiro. Que eu amo. Essa planta é uma trepadeira. Lá eu tenho um pau d'água. Eu fiz uma bancadinha. A gente já tem há muito tempo. Olha que linda. No vidro. Chique, né? O Cláudio é um luxo, né, meu bem? Ó, ó. Eu gosto de dividir tudo. Eu tenho que dividir. Porque minhas plantas pra vocês. Olha. Olha. Melhorando a imagem. Água sanitária pra prova do crime. Olha a prova do crime. Com sabão em pó. A gente fez uma faxina aqui. Tem que fazer. Tem que limpar. Uma vez por semana. Eu lavo tudo. Eu gosto. Quem é que não gosta? De cuidar das plantas. Bom. Esse ambiente a gente caprichou na decoração. Esses ferros. Assim. Todo trabalhado na cara da riqueza. No limite da ignorância. Da beleza. A gente colocou ele aqui. Olha. Lembrando o Minas. Eu sou apaixonado por Minas Gerais. Eu disse. Por que não fazer? A gente revestiu. Aqui já faz tempo que fez isso. Graças a Deus. Foi uma das rifas que a gente fez. E vocês nos ajudaram. Aí aqui. A frente da minha casa. Vocês merecem. Meu Deus. Eu vou chorar. Chora e dá um engoluchoro. Lembra dos vídeos? Pois é. Aqui a gente colocou essas tochas. Que eu já tinha. Eu só fiz colocar um verniz. Coloquei elas. Só mais pra trazer beleza. Pra fazer o composê com as plantas. Que fica muito bonito. Gente. Ó. Muito bonito. Tudo muito limpo. Porque foram falar. Que a minha frente da. Que era a casa do vizinho. Que tava cheia de mato. Mas não. Olha pra aqui, gente. A mangueirinha ali. É onde a gente limpa. Onde a gente molha as plantas. Ó. Aqui é a parte de trás. Do que vocês viram. Do que a gente mostrou. Aí aqui tem. Celogine. Aqui tem. É. Pleurotales. Ô. Meu Deus. São muitas plantas. Olha que luxo. A pleurotales linda. Micro orquídea. Olha pra aqui. Essa daqui é uma tilância. Nativa. Bela. Qual é a da riqueza? Mais encíclea. Pois eu não vou mostrar tudo não, viu? Vou deixar a aguinha na boca. Ahá. Olha. Não mostro não. Aqui tem uma. Aqui tem uma Sherry Baby. Um síndio Sherry Baby. Gente, olha pra isso. Que luxo. Ali tem. Vamos voltando. Já tá bom. Não pode. Já vamos voltar. Aqui eu criei essa outra bancada, ó. Chique, né? Os vazinhos. Quando eu vou replantar. Ou vou transferir. desocupar um vaso. Quando o vaso quebra. Fica tudo aqui na minha mesa de apoio. Porque fica melhor pra mim pegar, né, meu bem? Ah, não. Você de novo quer aparecer, é? O que é isso? Ahá. Isso é o símbolo de quem cultiva a orquídea. Com as próprias mãos. Que cuide a caçua. Aqui ninguém vai pra orquidário. Comprar um caminhão de plantas. Pra vender nos canais. Não, meu bem. Aqui é o cultivo exato e direto. Olha pra aqui o macrocarpo. Eu tenho. Você não tem. O seu morreu, não foi? Pois é, mulher. Mandei pra você com 40 bubos. E você não tem mais nenhum. Misericórdia. Tinha devolvido pra mim. Que eu cuido deles muito bem. Bom, a gente vai virar. Olha, olha. Todo tomado. O espaço tá todo tomado. Minha casa não cabe mais nenhuma planta. Essa seria uma varanda, né? Pra gente ficar sentado aqui. Que sentado que nada, menino. Eu vou botar minhas plantas. Eu quero saber. Ó, o síndio barbato. Vamos virar. Opa, Milton. Eu não quero não mostrar, não. Que ela vai florescer. Rodrigueiro. Não, não mostra. Não, faz suspense. Eita, fran... Não, ali não pode. É Faragime Pede. É os sapatinhos. Bom, aqui eu vou mostrar como um todo. Gostou, gostou, né? Ficou lindo, né? Gostaram? Tá lindo o paisagismo. Pois é, na cara da riqueza. Essa bancada com os sapatinhos. Tá tudo. As folhas tão brilhando. O que é isso, hein? Não. Esses foram da Leda. Ahá! Gente, que casa linda. De quem é essa casa? Eu queria morar aqui. Ai, meu Deus. Eu quero morar nessa casa. Mas era o meu sonho. Era o meu sonho ter um canto assim. Com planta pra me cultivar. Pra me envelhecer. Pra me... Ai, meu Deus. Pra me passar o tempo. Pra me passar raiva. Pois é. Pra quando chegasse alguém e falasse uma besteira pra mim. Que eu não... Tenta tá prendendo. Ele sei o quê. Eu entrar e me isolar com... Olha que lindos dendróbrios. Ai, meu Deus. Eu não vou mostrar tudo, não. Guta... Não, Guta, tá? Não mostra, Cláudio. Ai, os catacetos... Não mostre, Cláudio. Não. Deixa com água na boca. Vai. Ahá! Pois é. Quando... Ah, porque você tem planta demais. Não quero saber. Sua casa é uma floresta. Nem ligo. Não dou ouvidos. Que monte de planta. E eu quero saber. Ninguém tinha nada a ver com isso. Quem comprou fui eu. Então são minhas. A casa é nossa. E as plantas também. Mete assim com a sua vida e deixa a minha vida de mão. Ahá! AAAAAAAA!